E o governador Reinaldo Zambu já anunciou na sexta-feira, gente, que o governo de Mato Grosso do Sul vai realizar um mutirão para reduzir o número de pessoas na fila de espera das cirurgias eletivas. E a Thaís Sintra, ela tem mais informações pra gente. Durante o evento de inaugurações do Sistema de Saúde de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Zambu já anunciou 80 milhões de reais para a realização de um mutirão de exames de diagnósticos e cirurgias eletivas aqui no Estado. Segundo ele, a fila de espera por esses serviços pelo Sistema Único de Saúde cresceu no último ano por causa da pandemia da Covid-19. O projeto de mutirão, que deve contar com o apoio de hospitais públicos e privados, é conduzido pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende. O secretário vai levar esse projeto à Comissão Intergestores Bipartite, que reúne todos os municípios aqui de Mato Grosso do Sul e depois de validado, a expectativa é começar a atender ainda em setembro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ainda não há um calendário com a data definida a ser cumprida.